Qual é o bonde dessa obra? Como é que é feito esse alerta, esse esclarecimento? Quem são, se a obra é inteiramente sustentável e qual autores? Essa obra foi idealizada por mim, o doutor André Sobral, que é um cobre-gista clínico, e a doutora Fernanda Lima, que é chefe da genética lá do Einstein. Nós escrevemos em seis mãos essa obra. Ela está disponível gratuitamente na internet para quem quiser baixar e é voltada para avaliação do câncer hereditário e é um livro voltado essencialmente para os pacientes e familiares. Uma vez que a família tem um paciente com câncer, na verdade, toda a família adoece e o câncer hereditário hoje representa mais ou menos em torno de 10% dos casos de câncer. Então, no Brasil, nós estamos falando em torno de 60 mil pessoas, portanto, 60 mil famílias afetadas com esse diagnóstico. E a abordagem do câncer hereditário é diferente do câncer que acontece de forma esporádica, ou seja, aquele câncer em que não há nenhum caso na família. Então, a abordagem é completamente diferente em termos tanto do diagnóstico precoce como também do tratamento, portanto, essa obra é para alertar a população quando existe muitos casos na família, que hoje nós podemos fazer pesquisa para saber quem tem a mutação e, a partir disso, propor medidas preventivas para diminuir o risco dessas pessoas desenvolverem câncer. Porque quem tem essas mutações pode chegar aí entre 40%, 60%, 80%, 90% do risco devia desenvolver o câncer. E aí nós temos várias estratégias que podem ser adotadas para diminuir, para mitigar esse risco. Compreendo. Então, vamos falar dessas estratégias que eu acho que é a curiosidade de quem está acompanhando a gente. Por exemplo, quem tem casos na família de avó, de tipo, tem câncer de mama. É um caso, já é um fator de alerta. Existem, como a gente viu, em nível internacional, um assunto, um tema que despertou curiosidade de muitas mulheres, sobre o fato da Angelina Jolie ter retirado a mama, né? Porque tinha essa predisposição genética e um exame, segundo informações, teria dado que ela tinha um índice altíssimo, que era o caso recomendado de fazer a retirada total da mama. Se você puder analisar isso para a gente, para ficar mais claro, doutor Sábas? Sim. Como eu disse anteriormente, em torno de 10% dos cânceres eles são hereditários. Existem vários casos na família e hoje é possível, e o custo desses exames baratearam bastante, realizar um exame que pode ser feito do sangue ou da saliva e determinar se aquela família é portadora de mutações que aumentam o risco de câncer de uma forma geral. E essas mutações, existem várias mutações e elas são associadas a tipos específicos de câncer de mama. Como você colocou o caso da Angelina Jolie, ela tinha uma mutação num gene chamado BRCA. Esse gene aumenta o risco de câncer de mama, de câncer de ovário, de câncer de pâncreas, de melanoma e de outros tumores. Então, as famílias que têm essa mutação, hoje nós recomendamos que eles façam atividade física, mantenham um estilo de vida saudável, como todas as pessoas devem manter para diminuir o risco de câncer. Além disso, nós podemos propor para essas pacientes intervenções com exames mais específicos, no caso não seria só mamografia. As pacientes que têm essa mutação, nós recomendamos que elas façam ressonância das mamas, porque você aumenta a chance de encontrar a doença numa fase inicial e com isso a chance de cura realmente é muito maior. Nós podemos oferecer medicações. Existem remédios hoje que os pacientes que têm um risco aumentado, como nessas mutações, que o paciente pode tomar por 5 a 10 anos para diminuir o risco de câncer, porque especificamente nesse tipo de mutação, o risco pode chegar a 60, 70% da paciente apresentar um câncer de mama até os 80 anos de idade. E após uma discussão muito ampla com a paciente, pode inclusive ser feita essa conduta que foi adotada pela Angelina Jolie, que seria retirada das duas mamas e a colocação de prótese. Essa intervenção cirúrgica, ela diminuiu o risco em torno de 95%. Então, uma paciente que tinha uma expectativa do risco de câncer de mama da ordem de 70%, só para você ter uma ideia, Virginia, na população geral, é em torno de 12%. Então, 70% é um risco muito alto. E normalmente, a pessoa que tem essa mutação e já presenciou vários sofrimentos na família, de quimioterapia, de morte, então normalmente as pacientes ficam muito tendenciosas a realizar a cirurgia, porque já viram muito sofrimento nas suas famílias e geralmente em pacientes jovens, abaixo de 40 anos de idade, que é uma das características do câncer editado. Então, toda vez que numa família tiver pacientes com câncer de uma idade muito jovem, abaixo de 40 anos, isso acende uma luz vermelha que naquela família pode eventualmente ter uma mutação que possa ser passada para gerações futuras. A motivação desses casos do diagnóstico precoce, através de exames muito precisos, que tem essas probabilidades muito altas, acho que a motivação é enorme para que as mulheres tomam uma decisão tão radical como essa, mas que tenham vida longa, uma longevidade bem mais segura. E, doutor Sámas, dentro desse contexto, eu fico imaginando assim, os homens podem estar perdendo para as mulheres quando o assunto é essa prevenção, porque deixam de ir muito ao consultório médico ou não? Sim, os homens, eles frequentam muito menos os consultórios médicos, a gente pode até observar nas academias, normalmente você tem muito mais mulheres, caminhando nas ruas você tem mais mulheres, as mulheres no geral se cuidam mais, mas o homem também precisa fazer todos esses cuidados em termos de saúde, além da atividade física, alimentação, ele deve procurar o seu médico de confiança para fazer os seus exames de rotina na tentativa de diagnosticar precocemente o câncer. E se ele tem história na família, também aumenta o risco. Por exemplo, homens que têm câncer de próstata numa idade muito precoce, câncer de próstata desagressivos, metastáticos, na família, isso também acende uma luz vermelha para esses homens serem rastreados. Em torno de 10% dos casos de câncer de próstata também estão associados à mutação do gene chamado BRCA também. Então, para estes pacientes, normalmente se recomenda que o rastreamento do câncer de próstata, inclusive, seja iniciado numa idade precoce. Vamos supor que o pai tenha tido um câncer de próstata aos 45 anos de idade, os filhos devem começar aos 35 anos de idade para tentar encontrar a doença numa fase mais inicial possível e, com isso, ter uma taxa de cura bem maior. Então, câncer de próstata também é um tumor que está muito frequentemente associado à hereditariedade, ou seja, uma transmissão dos pais para os filhos. Então, os homens também devem se cuidar e devem ficar alerta para que muitos casos na família, casos em pacientes jovens, são fatores que chamam a atenção para um câncer hereditário, que pode ser transmitida para gerações futuras e, portanto, merece um olhar especial, que é esse paciente receber o que nós chamamos de aconselhamento genético. Esse aconselhamento, qual é a finalidade dele? Prover esse paciente de informações, esse é o objetivo principal da nossa obra, tanto é que nós colocamos ela gratuitamente, você pode baixar na internet, está lá gratuitamente para você ler, ela está bem ilustrada, voltada em uma linguagem bem acessível para o paciente. Mas, quando os senhores resolveram, como médicos experientes, compartilhar esse conteúdo, é o que mais chamou a atenção, doutor Sarras. Foi o período de dois anos de pandemia e falta de cuidados com a saúde, a realidade dos pacientes no consultório que diminuiu a prevenção, houve um número de casos que aumentou, o que mais motivou? É, nós estamos, nós vamos passar, no ano passado, a partir de julho, nós começamos a receber muitos pacientes nos consultórios com cânceres avançados, que foram os pacientes que ficaram três, quatro meses em casa sem procurar realizar seus exames de rotina ou até mesmo já sentindo um nódulo na mama, uma alteração no seu hábito intestinal, um sangramento vaginal, uma tosse persistente que não procuraram ajuda médica e chegaram com tumores avançados, diminuindo a chance de cura. Novamente, nesses últimos três meses, nós notamos nitidamente uma queda drástica no número de pacientes que estão realizando consultas e estão realizando exames. Então, novamente, infelizmente, nós teremos outra onda de casos avançados de câncer. No ano passado, 70 mil pacientes deixaram de ser diagnosticados com câncer no Brasil, segundo os dados da Associação Brasileira dos Patologistas. Esses pacientes vão chegar neste ano com tumores avançados, porque esses tumores vão evoluir. O câncer, infelizmente, é uma doença que não dá trégua. Ele vai crescer, crescer, crescer e termina levando o paciente ao óbito. Então, é importante que a população procure e isso nos estimulou a colocar essa informação e agradeço que já o seu espaço para a gente divulgar essas informações altamente qualificadas para que as pessoas realmente se cuidem. As clínicas, no geral, os hospitais estão seguindo todos os protocolos de segurança. Os profissionais de saúde, praticamente todos aqui no Piauí, já receberam a segunda dose da vacina. Então, a transmissibilidade no meio hospitalar, ela está já hoje muito baixa entre os profissionais de saúde, tanto é que a quantidade de profissionais de saúde que tem morrido depois da vacina, praticamente, a gente espera que logo, logo zere, diminuiu já bastante. Então, não fique com medo. Todos os protocolos estão sendo seguidos e você também vai seguir esses protocolos para fazer seus exames e as suas consultas de rotina para que a gente possa ter o benefício de tudo que a medicina já nos trouxe até hoje, né? Que é aumentar a chance de cura. Você tem uma ideia, paciente que tem um câncer de mama numa fase inicial, a chance de cura é 95%. Então, é muito alta. Não há motivo para ficar com medo, porque a chance ainda tem mais. Esses pacientes com diagnóstico precoce, por exemplo, de câncer de mama, que vão viver 95%, eles não precisam fazer quimioterapia. Então, se eu acho que o tumor tomou bem no comecinho, não precisa fazer quimioterapia, que é um tratamento muito doloroso, apesar de curar muitos pacientes, mas é um tratamento doloroso. Então, é essa outra vantagem do diagnóstico precoce, né? Evitar um tratamento mais duro para paciente, mais sofrido. Com certeza. Doutor Sabas, nós falamos dos coautores da obra, o senhor falou da médica do Einstein, se o senhor pode falar um pouco do perfil dessa sua colega que é a coautora do livro, do doutor André Sobral, também, que é Piauí esse. Sim, o André Sobral. Uma hora muito experiente, eu conheço também o doutor André. O André é um colega nosso, André Sobral, um oncologista clínico dos bons, né? E também do Hospital Universitário aqui da Universidade Federal do Piauí, né? E ele, junto comigo, esse, na verdade, esse livro é um projeto de conclusão de uma pós-graduação que nós fizemos junto lá no Hospital Albert Einstein e lá a coordenação é pela professora Fernanda Tereza Lima. Ela é geneticista e coordena toda a estrutura do Einstein e é uma geneticista reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Então, realmente foi um grande prazer contar com o apoio dela no lançamento dessa obra e, com certeza, vai ajudar a divulgar essa informação tanto para a população, para os pacientes e seus familiares e como também para os profissionais de saúde, né? Que é um tema importante, já que nós estamos falando em 60 mil casos de câncer hereditário por ano no Brasil. Muito bem. E aí, pra gente encerrar, não custa falar, né? Porque parece assunto batido, mas sempre será um assunto atual, que é a prevenção, os hábitos necessários. Eu gostaria de encerrar a entrevista com o seu alerta sobre como prevenir o câncer de modo geral, o que é possível se fazer, além dos exames preventivos, né? A vida do paciente, como é que deve ser a vida ideal da população. Isso, isso é um ponto fundamental, Virginia. A gente sabe que o câncer, ele é genético, 10% sua hereditária, mas você é capaz de modificar essa tendência que você recebeu, fazendo uma atividade, que é o que nós chamamos de hoje de epigenética. Você é capaz de alterar, levar alterações celulares baseadas na atividade física saudável, não fumar, não beber, evitar alimentos processados, manter o peso adequado, tomar a vacina do HPV, que agora está liberada até os 45 anos de idade, e foi liberada pela Anvisa, na semana passada, a vacina do HPV contra nove vírus, que previne 90% dos cânceres de garganta, colo do útero, vagina, vulva, anos e pênis. Tomar a vacina da hepatite B também é fundamental para diminuir o risco de câncer hepático, além da hepatite, obviamente. Então, se você adotar essas medidas, com certeza você vai ter um risco de câncer muito menor. Se estima hoje que em torno de 30%, 40% a diminuição do risco se você adotar essas atitudes. Muito proveitosa. Conteúdo excelente, importantíssimo, saudável, de prevenção ao câncer. Sua entrevista foi muito esclarecedora, tu sabe, desejar para o senhor muito sucesso, e também todos os seus coautores, porque é de muita generosidade lançar uma obra como essa, com um conteúdo tão importante, né? De forma...